Oi, meus amores! Começando aqui mais um vídeo, eu vou ensinar hoje pra vocês o passo a passo desse vestido lindo de crochê. Eu vou utilizar essa cor aqui de linha, a Bella Fashion, tá? A linha. E aqui, ó, no meio da cor que eu tô utilizando. Aí aqui, ó, tem o tex 295, tá? E eu vou utilizar a agulha de 2 milímetros. Pra fazer. Se vocês quiserem, pode utilizar a linha Charme, Anne, Bella, Camila, tá? E fazer a cor da preferência de vocês, né? Eu vou abrir aqui pra me começar. Gente, pra quem me acompanha aqui os meus vídeos, eu postei recentemente um vídeo aqui no canal de um top, que é o mesmo modelo desse vestido na parte de cima. É a mesma forma de fazer. É... Aí eu vou começar assim, ó. Da mesma forma que eu fiz aquele top. Eu vou começar fazendo as correntinhas. Esse tamanho aqui que eu vou fazer é tamanho M, tá, gente? Mesmo tamanho que eu fiz o top, é... Eu vou fazer... O... O vestido também. A parte de cima eu vou fazer M também. E a parte de baixo também, né? Como é um vestido. Aí eu vou deixar aqui o tamanho... Os tamanhos pra vocês da parte de cima. Quantas correntinhas que vocês têm que fazer pra começar pra cada tamanho. E conforme for seguindo o vídeo, eu vou explicando também a parte de baixo como que vai ser. Aí aqui, eu já comecei aqui, gente. Eu vou começar aqui, ó. As correntinhas. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Vou fazer... É... Quarenta correntinhas pro tamanho M pra começar. Já fiz sete aqui e vou continuar. Quem me acompanhou no vídeo que eu falei pra vocês do top... Que é igual essa parte aqui de cima do vestido, que eu vou fazer agora também... Viu que é muito fácil de fazer esse top? Muito fácil mesmo, rápido. E eu vou fazer aqui com vocês novamente. Eu já fiz aqui as minhas quarenta correntinhas para o tamanho M. Aí eu vou fazer aqui, ó, mais três correntinhas. Aí eu vou começar a fazer ponto alto agora. Lacerinho na agulha, eu vou contar um, dois, três. Na quarta correntinha, vou fazer meu primeiro ponto alto. Gente, eu vou começar a fazer... Eu vou fazer ponto alto alongado. Porque na saia do vestido eu vou fazer ponto alto alongado também. Pra o trabalho ficar... Pra crescer mais rápido, tá? Aí vocês fazem da forma que vocês quiserem, tá? Pode ser ponto alto normal. Vou contar aqui um, dois, três. Aí aqui na quarta eu vou fazer ponto alto alongado. Se fosse só o top eu ia até fazer o ponto alto normal mesmo. Mas como é... Tem o vestido, a saia do vestido... Aí a saia eu gosto de fazer ponto alto alongado porque o trabalho cresce mais rápido. Aí eu tô fazendo ponto alto alongado. Aí eu coloco aqui a agulha. Aí eu venho por aqui, ó. Aí o ponto fica bem mais comprido, sabe? Mas também tem muitas pessoas que tem um ponto alto normal, o ponto alto mesmo já grande. Aí não precisa fazer também. E se tiver fazendo com a linha Charme, que a linha Charme ela é bem mais grossa. Ela é um pouco mais grossa, né? Na verdade, que essa daqui. Ela, o trabalho dela fica maior. Olha, eu vou seguir fazendo os pontos altos alongados aqui até o finalzinho das correntinhas. Olha, eu finalizei aqui a carreira. Primeira carreira de ponto alto alongado. Aí eu vou fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aí eu vou fazer sem aumento e sem diminuição. Aí eu vou fazer, gente, dessa forma, ponto alto alongado, em cima de ponto alto alongado, por 13 carreiras dessa forma. Vou fazer 13 carreiras. Aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer as diminuições pra fazer a cordinha pra marrar nas costas, tá? Aí eu vou fazer as 13 carreirinhas aqui e volto pra mostrar. Olha, pessoal, fiz um total de 12 carreiras. Eu falei pra vocês que eu ia fazer 13, mas eu fiz 12 porque eu tô fazendo ponto alto alongado. Aí não precisou fazer 13, tá? Esse tamanho aqui já tá bom. Aí agora eu vou começar a fazer as diminuições aqui, ó. Vou fazer três correntinhas. Vou virar o meu trabalho. Aí aqui, ó, eu não vou fazer nesse pontinho aqui, eu vou fazer nesse aqui, ó. Vou começar a fazer as diminuições. Vou fazer aqui, ó. Puxo uma vez. Aí eu vou puxar outra vez, vou deixar duas na agulha. Vou laçar a linha na agulha. E vou fazer aqui novamente a mesma coisa, ó. Puxo uma vez, vou fazer o ponto alongado normalmente, né? Só que eu não finalizo. Aí agora é que eu vou finalizar, ó. No primeiro eu não finalizo, no segundo eu finalizo puxando os dois de uma vez. Aí fica três, ó, na agulha. E eu puxo de uma vez. Aí é que eu fiz a primeira diminuição. Se vocês estiverem fazendo ponto alto, é mais fácil de fazer. Não precisa puxar tantas vezes, né? Igual eu fiz no top, nesse top aqui que eu fiz, na cor verde. Aí eu sigo fazendo aqui ponto alto alongado normalmente. Em cima de ponto alto. Aí quando chegar lá no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu faço a diminuição. Ó, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Aí é que tá faltando dois, ó. Dois pontinhos. Quando tiver faltando dois pontinhos, aí a gente vai finalizar aqui, fazendo a diminuição, tá? Aí eu vou laçar a linha na agulha. Aí eu vou colocar aqui, vou puxar uma vez. Ó. Aí eu vou puxar novamente. Aí eu fiquei com dois na agulha. Aí agora eu faço aqui. Novamente. Aí eu fiquei com três na agulha e puxo de uma vez. Aí eu fiz a diminuição, ó. No início e no final. Aí eu vou fazer essa diminuição aqui até atingir o tamanho que eu, a largura que eu quero da cordinha pra amarrar nas costas. Eu vou finalizar e mostro pra vocês como que ficou. Olha, pessoal, já finalizei aqui, ó. Olha como ficou a cordinha de amarrar nas costas. E aqui, como eu falei com vocês aqui, as diminuições, eu comecei aqui, né? Nessa carreira. Aí eu fiz onze carreiras de diminuição daquela forma que eu mostrei pra vocês. Ah, e quando chegou nessa carreira aqui, ó. Essa daqui eu já não tô fazendo mais diminuições. Porque já tava bem estreito aqui. Nessa aqui. Aí na seguinte eu já comecei a fazer ponto alto em cima de ponto alto pra fazer a cordinha pra amarrar nas costas. Pra não ficar tão fino também, né? Que não vai ficar legal. Nem fica legal muito fino nem muito grusso, né? Porque como aqui a gente vai diminuindo, né? Também se ficar muito fino fica estranho. Aí eu fiz, já terminei aqui, né? Aí eu vou fazer um acabamentozinho aqui, ó. Vou subir aqui uma correntinha. E vou fazer aqui ponto baixo. Aí ponto baixo novamente. Aí aqui nesse espacinho entre um ponto e outro, eu vou fazer um ponto baixo. Aí esse acabamentozinho vai ser todo assim, ó, de ponto baixo. Dentro desse espacinho aqui, ó, do ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos. Aí aqui no meio, ó, eu vou fazer um ponto baixo também. Aí eu vou fazer esse acabamentozinho aqui, por essa parte aqui toda, ó. Vou subir por aqui até chegar aqui. Aí quando chegar aqui, eu corto o fio e vou fazer do outro lado também. Dessa mesma forma aqui também o acabamento, tá? E aí a outra parte dessa parte de cima do vestido vai ser a mesma coisa. Vocês vão fazer dessa mesma forma aqui e vão fazer esse acabamentozinho também. Depois a gente vai fazer uma cordinha. Só gostaria de pedir pra quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever no meu canal. Deixa um like. Ativa o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos aqui. Compartilha esse vídeo. Pode deixar comentários também, se quiser perguntar alguma coisa. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar que eu respondo, tá? Vou deixar aqui meu Instagram também pra quem quiser me seguir no Instagram. Olha, pessoal, finalizei aqui, ó, a parte de cima do vestido. Olha, fiz o acabamento aqui, ó, como eu falei com vocês. Aqui, de um lado e do outro. E do outro lado também fiz a mesma coisa. Aí aqui, gente, eu fiz a cordinha de marra no pescoço, essa cordinha aqui, com três fios da linha, né? Aqui, ó. Três pontinhas. Pra ficar um pouquinho mais grosso a cordinha, a correntinha, né? E essa correntinha aqui eu fiz com 115 centímetros de comprimento da cordinha do pescoço. Pessoal, agora eu vou começar a fazer a parte de baixo. Começar pela saia. Aí eu vou fazer aqui pro tamanho M. Vou fazer a parte da cintura 72 centímetros. Eu vou começar a fazer as correntinhas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer 72 centímetros pro tamanho M da cintura, tá? Aí eu vou deixar as medidas aqui pra outros tamanhos, pra vocês fazerem. Tá, eu vou seguir aqui fazendo. Já fiz aqui as 72 centímetros de correntinha. Aí agora eu vou acertar bem ela aqui pra não ficar torcida pra mim fechar lá no final. Aqui, ó. Aí eu cheguei aqui no finalzinho. Aí eu vou fazer um ponto lá, um ponto baixíssimo. Eu vou subir três correntinhas. Aí eu vou aqui no próximo ponto, na próxima correntinha aqui, ó. Vou fazer o primeiro ponto alto alongado. Aí eu vou seguir fazendo ponto alto alongado em cima de cada correntinha. Aí eu vou fazer aqui a minha carreira, quando eu tiver aqui chegando no finalzinho, mostro pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Aí eu vou fazer aqui mais outro ponto alto alongado. Ó, ainda falta outro aqui, ó. Nesse último ponto, nessa última correntinha aqui. Aí agora eu vou fechar aqui, gente, a carreira. Vou colocar a agulha aqui e fazer um ponto alto, ou um ponto baixíssimo. Aí, fechei aqui a carreira. Vou começar novamente subindo três correntinhas e vou fazer ponto alto alongado em cima de ponto alto alongado. Olha, eu vou fazendo dessa forma. Vou fazer por toda a carreira, na volta. E vou fazer até atingir o tamanho que eu quero do comprimento. Gente, eu vou fazendo aqui, vou ver como que vai ficando a saia, porque eu acho que depois, quando eu descer mais um pouco, que chegar mais próximo da parte do quadril, onde vai ficar o quadril, eu vou começar a fazer uns aumentosinho pra ficar mais larguinho aqui, tá? Pra não ficar tão apertado no quadril, porque essa medida aqui é da cintura. Aí, a cintura tem que ficar mais apertadinha, né? Aí, eu vou continuar fazendo aqui. Olha, meus amores, eu voltei aqui, ó. Já fiz essa quantidade de carreiras. Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras. Tô fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que é ponto alto alongado. E eu tô tentando fazer o ponto pra não ficar tão apertado, que aí eu não vou precisar fazer aumentos pra abrir mais a saia. Eu vou fazer um pouco mais folgadinha os pontos, que aí ele já tá abrindo, ó. Já tá ficando mais abertinho aqui pro quadril, aí vai ficar legal. E com o sede também, né, aqui, ó. Aí vai ficar legal no quadril. E a cintura mais estreitinha. Aí, eu vou seguir aqui fazendo o comprimento, né? O comprimento que eu quero. E quando eu finalizar, eu volto pra mostrar a quantidade de carreiras que eu fiz. Olha, pessoal. Já finalizei aqui o comprimento que eu quero. Eu vou deixar ele um pouco curto. Olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinto, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, de dois, vinte e três carreiras. Aí, agora, eu vou fazer um aqui pra gente finalizar a parte de baixo. Fazer um acabamentozinho aqui embaixo. Pra gente finalizar. Ó, vou subir três correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Ponto alto, alongado. Fazer um, dois. E vou pular um, dois, três. Nesse quarto pontinho aqui, ó. Vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Aí, eu vou fazer aqui dentro um ponto alto alongado. Dois pontos altos alongados. Aí, novamente, eu vou pular um, dois, três. Nesse quarto pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Aí, eu vou fazer assim, pessoal. É, dar a volta por toda a peça até chegar aqui. Agora, pessoal, terminei aqui a carreira de acabamento. Olha como ficou. Aí, o comprimento da saia que eu fiz, eu fiz curtinho, né? O vestido. Mas aí, vocês podem dar continuidade fazendo essas carreiras aqui. De ponto alto em cima de ponto alto. Até o tamanho que vocês quiserem, tá? Aí, depois, vocês fazem o acabamento aqui embaixo. Aí, aqui, agora em cima, eu vou fazer aquela parte que tem onde fica a barriga, tá? Aí, eu prendi meu fio aqui, ó. Eu vou fazer assim, vou começar a carreira aqui e vou finalizar aqui, ó. No outro lado. Aí, eu vou começar assim, gente, ó. Vou fazer uma correntinha aqui. Aí, vocês... Como vocês viram na foto do vestido, né? Esse vestido, ele aqui nessa parte, ele vai afinando aqui pra subir, pra prender aquela partezinha também, o cordãozinho, onde fica a parte de cima do vestido. Aí, aqui, a gente tem que fazer diminuindo, tá? Aí, eu vou começar essas carreiras aqui, ó. Essa carreira aqui. Dessa forma assim. É... Vou começar fazendo ponto baixo. Ó. Vou fazer ponto baixo. Ó, aí, faço novamente ponto baixo. Vou fazer sete pontos baixos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Aí, aqui, eu fiz sete pontos baixos, né? Aí, agora, eu vou começar a... Vou laçar a linha na agulha e vou fazer meio ponto alto aqui, ó. Aí, eu vou fazer mais um... Apertei um pouquinho pra ficar um pouco... Pra não ficar ponto muito grande. Porque a gente tem que ir aumentando aos poucos aqui. Ó. Aí, fiz aqui... Três. É três meios pontos altos que eu tô falando que eu fiz. Aí, agora, quatro. Eu não tô completando ponto alto normal. Tô fazendo meio ponto alto. É... Aí, aqui, já fiz quatro meios pontos altos. Vou fazer mais um. E eu vou fazendo aumentando. Como vocês estão vendo, vai subindo. Aos poucos, tá? Aí, agora, eu vou fazer meu último ponto alto... Meio ponto alto aqui, ó. Já vou fazer um pouco maiorzinho. E agora, eu vou fazer ponto alto aqui. Só que eu vou fazer um ponto alto pequeno. Não vou fazer muito alto. Aí, eu vou subindo aos pouquinhos, ó. Três pontos altos eu já fiz. Ó, tô subindo aos pouquinhos. Aí, eu vou subindo. Normalmente, eu vou fazendo... E vou... Vou... Até chegar desse jeito aqui, tá? Aí, eu vou fazer o... Ponto alto alongado. Ó, nessa parte aqui de cima, eu vou fazer ponto alto normal, gente. Porque senão, vai ficar muito grande o ponto. E a gente tem que ir subindo devagar. Pra não chegar tão rápido lá em cima. E porque a gente tem que subir afinando, né? Aqui. Se eu fazer ponto alto alongado, eu vou crescer muito rápido. E não vou conseguir chegar a tempo pra ficar aquele... Aquele negocinho mais fininho aqui em cima. Lá em cima. Pra prender na parte do top, né? Do vestido. E a gente tem que fazer com calma pra não... Pra ficar... Tem que dar tudo certinho, né? Aí, aqui. Eu vou continuar fazendo ponto alto. Aí, eu vou fazendo ponto alto normalmente. Aí, quando chegar no final da carreirinha... Vou fazer... Quando chegar aqui do outro lado. Eu vou fazer essa mesma esqueminha que eu fiz aqui, ó. Ó. Pra ficar essa decidinha aqui. Pra gente crescendo... É... Pra gente diminuindo aos poucos, né? Aqui a gente foi crescendo. Aí, no final, a gente vai diminuindo. Eu vou fazer os meus aqui. Quando chegar no finalzinho, eu mostro. Olha, gente. Eu já tô chegando aqui no final da carreira. Aí, aqui, ó. Quando faltar mais ou menos desse tamanho aqui, eu já começo a fazer... A diminuindo o tamanho do ponto. Vou continuar fazendo ponto alto. Mas eu vou fazer ele um pouco menorzinho. Já vou diminuindo. Pra gente ficar com esse efeito aqui, ó. Descendo aos poucos. Aí, aqui, eu vou fazer ponto alto. Já vou fazer um pouco menorzinho. Ó. E eu sigo fazendo ponto alto. Ó, já tá ficando um pouco menor. Aí, eu vou fazer menorzinho. Ó, já tá ficando um pouco menorzinho. Olha. Aí, aqui, eu vou fazer bem menorzinho. Mais menorzinho, pra gente começar a fazer o meio ponto alto. Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou fazer mais um aqui. Agora, eu vou fazer meio ponto alto. Ai, aqui, meio ponto alto novamente. Meio ponto alto. Fiz três, meio ponto alto. Esse é o quarto. Aí, eu vou fazer outro aqui. Olha. Aí, aqui, meio ponto alto novamente. Aí, agora, eu vou começar a fazer bem pequenininho. E aqui, já vou começar a fazer o ponto baixo. Ó. Aí, eu sigo fazendo meio ponto baixo. Até chegar no finalzinho. Até onde eu quero. Ponto baixo. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu vou ter que medir pra ver se tá mais ou menos do mesmo tamanho. É, tá do mesmo tamanho. Olha. Aí, agora, gente, eu vou fazer assim, ó. Cheguei aqui no finalzinho. Deixa eu fazer aqui que ficou folgado o ponto. Ó. Fiz o último ponto baixo. Aí, aqui, ó. Vou virar. Vou virar o meu trabalho. Aí, eu vou fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo andando até onde eu vou começar a carreira. Eu vou começar aqui, ó. Fazendo ponto baixo. Eu andei um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui no sétimo. Começa a fazer ponto baixo. Fazendo ponto baixo. Ó, já fiz um, dois, três, quatro. Cinco. Deixa eu ver como é que tá ficando. Aí, aqui, eu já começo a fazer meio ponto alto. Nesse próximo aqui. E aí, ó. Aí, eu vou fazendo pequenininho. Aí, eu vou fazendo normalmente meio ponto alto. pra gente começar a fazer o ponto alto. Olha, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco mesmos pontos altos. Aí, eu vou fazer o último aqui, que eu vou fazer um pouco maior. Aí, agora, eu vou começar a fazer ponto alto pequenininho. Sem subir muito. E vou aumentando, conforme eu vou andando, vou aumentando a altura do ponto. Até chegar no tamanho, desse tamanho aqui. E aí, eu vou fazer o último ponto alto. Olha, eu vou seguir agora fazendo ponto alto até chegar aqui, mais ou menos. Só que eu vou fazer aqui no finalzinho, já vou fazendo ele menorzinho, né? Que eu vou diminuindo. Olha, gente, tô fazendo ponto alto ainda aqui no final, já. Mas, eu fiz bem pequenininho aqui, ó. Aí, agora, eu já vou começar a fazer meio ponto alto. E fiz aqui o primeiro. Aí, eu vou seguir fazendo, diminuindo. E aí, agora, eu já começo a fazer ponto baixo. Pra gente finalizar a carreirinha. Aqui é o último ponto, ó. Ponto baixo. Não, fiz errado, gente. Aqui, eu vou desfazer, que eu vou fazer ponto baixíssimo. Aqui. Vou começar a fazer ponto baixíssimo da mesma forma que eu fiz lá no início. Fazendo ponto baixíssimo até chegar no finalzinho. Ó, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Aí, aqui, ó, vou virar o trabalho. Aí, eu vou fazer ponto baixíssimo novamente. Vou seguir fazendo ele aqui, ó. Aqui, ó. Aí, eu vou seguindo aqui, gente, até o tamanho que eu quero, onde eu vou começar a fazer a carreira. A próxima carreira. Ó. Vou ler aqui o tamanho. Aí, aqui, eu já vou começar, ó. Vou fazer ponto baixíssimo novamente e vou começar a fazer... Não, aqui, eu vou começar... Ó, deixa eu fazer três. Fiz muito ponto baixíssimo. Vou fazer ponto baixíssimo aqui. Ou, bom, ponto baixo aqui, ó. Três pontos baixos. Aí, agora, no próximo, vou fazer um ponto alto, meio ponto alto. No próximo, um ponto alto. Ó. Aí, agora, eu vou começar a fazer ponto alto normal. Eu já fiz um aqui, só que tá pequeno. Aí, eu vou fazer ponto alto aqui, normal. Aí, eu vou fazer ponto alto normal até chegar no finalzinho da carreira novamente. Eu vou finalizar dessa mesma forma que eu fiz aqui, ó. Meio ponto baixo, meio ponto alto e três pontos baixos pra gente ficar com esse efeitozinho subindo assim, ó. Aí, eu vou fazer aqui e já volto. Olha, amor, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira novamente. Tô fazendo ponto alto ainda, só que eu tô fazendo pequenininho agora. Aí, aqui, eu já vou fazer ponto baixo... Ou, meio ponto alto. Ó, e agora, eu vou fazer os três pontos baixos da mesma forma que eu fiz lá no início. E aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Gente, eu não preciso ir até aqui o final com ponto baixíssimo e voltar com ponto baixíssimo novamente, igual eu fiz lá no início. Senão, era pra eu não ter feito dessa forma. Eu só precisava ter terminado. Eu tinha terminado aqui a carreira. E onde tava ponto baixíssimo, eu não precisava seguir, né? É só voltar e começar a fazer novamente. Aí, aqui, ó... Eu vou virar o meu trabalho, porque depois também a gente vai fazer o acabamento aqui do lado, gente. Tem uma carreirinha que a gente vai fazer aqui do lado. Aí, fica bem legal a peça. Ó, eu vou virar aqui o meu trabalho. Olha, já tá bem mais estreito. Aí, aqui, ó... Eu vou fazer uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Na verdade, eu não preciso nem fazer a correntinha, gente. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Aí, eu vou seguir andando aqui mais um pouquinho, gente, com ponto baixíssimo. Ó, só essa partezinha que eu voltei com ponto baixíssimo. Não precisei ir até aqui o final. Aí, agora aqui, ó... Onde começam os pontos já maiores, eu vou começar aqui, ó. Vou vir nesse próximo aqui, vou fazer meu último ponto baixíssimo. Aí, vou fazer duas correntinhas. Vou fazer aqui, ó... Não vou finalizar esse ponto alto. Vou puxar uma vez. Aí, vou fazer aqui novamente. Vou puxar de novo. Aí, fecho de uma vez. Pra gente começar a fazer as diminuições. Aí, aqui, vou conseguir fazendo ponto alto. Em cima de ponto alto. Até o finalzinho da carreira que a gente vai fazer a diminuição novamente. Aí, as carreiras agora vão ser dessa forma. As diminuições... A gente vai diminuindo assim, ó. Quando chegar aqui, no finalzinho, vou fazer a diminuição também. E depois a gente vai voltar fazendo essa diminuição dessa forma. Pra gente ir subindo aqui, ó. Aí, quando eu fazer o acabamentozinho aqui do lado, aí ele vai ficar bem melhor, entendeu? Aí, eu vou vir até aqui. E no finalzinho aqui, eu faço a diminuição do mesmo jeito que eu fiz aqui no início. Pessoal, eu cheguei aqui no finalzinho, ó. Vou fazer ponto alto aqui. Aí, agora, nos últimos dois pontos altos, eu vou fazer a diminuição novamente, ó. Puxo uma vez. Aí, aqui, ó. Nesse último aqui, vou puxar... De uma vez, ó. Fica com o efeitozinho que tá subindo também. Aí, agora, eu vou subir duas correntinhas. E eu vou começar a próxima carreira, que vai ser dessa mesma forma de diminuição. Eu vou diminuir. Ó, vou pular esse aqui. Vou vir nesse próximo aqui. E vou diminuir da mesma forma que eu fiz, ó. No início. Vou diminuir. Pronto. Aí, agora, eu vou fazer ponto alto novamente. Primeiramente, por cima de ponto alto. Aí, quando chegar aqui, ó. No finalzinho, eu vou fazer de novo a diminuição. E eu vou fazer até chegar o tamanhozinho que eu quero, que a gente vai afinar aqui, ó. Estreitando, né? Pra gente subir. E chegar onde tiver bem mais fininho pra prender na parte do top. Olha, amores, eu terminei aqui, ó. Deixei do tamanho, da largura que eu queria. Já até comecei a fazer aqui o acabamento. Aí, eu vou falar aqui uma coisinha com vocês que eu fiz diferente. Nessa carreira aqui, ó, que eu fiz o aumento. A diminuição. Que eu fiz uma diminuição aqui e uma diminuição no final, né? Eu fiz essa carreira com uma diminuição e as outras, eu fiz duas diminuições no início e duas no final. Aí, aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não, foi oito carreiras de diminuição com duas diminuições no início e duas no final. Aí, contando com essa aqui que eu fiz uma diminuição, fica nove. Nove carreiras. Aí, depois, eu segui fazendo. Aí, não, não, essa daqui, ó. Eu fiz com uma diminuição no início e uma no final. Aí, as outras duas, pra finalizar, eu fiz normal ponto alto em cima de ponto alto, tá? Pessoal, eu já comecei a fazer a carreirinha de acabamentos aqui, ó. Aí, aqui, eu fiz, ó, dentro desse espacinho aqui, eu fiz dois meios pontos altos. Meio ponto alto. Aí, aqui, nesse espacinho aqui, ó, entre um e outro, eu fiz um aqui em cima. Aí, no meio, de novo, dois. Aí, aqui, um e assim por diante. Aí, aqui, aí eu fiz até aqui, ó. Não, eu vou fazer até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer até aqui, ó, onde eu comecei a fazer essa partezinha aqui, ó, com ponto baixo. Eu vou fazer até aqui. Aí, depois, eu vou colocar, ó, o elástico. Já até aprendi que é elástico. Vou colocar esse elástico aqui. Que eu tô sem um elástico mais grosso. Aquele, aquele outro elásticozinho mais grossinho que esse. Aí, porque eu não tenho ele, eu vou colocar esses dois aqui. Eu coloquei dois, duas, dois elásticos desses, dois fios, né, pra ficar mais forte. Vou colocar até aqui, ó. Até esse outro lado aqui. E depois, sigo fazendo aqui sem o elástico. Aí, eu já aprendi aqui, ó, o elástico. Esse elástico aqui, ele é bom por causa disso. Que dá pra você prender, você amarra na peça. Aí, depois, vai cobre ele. Não vai aparecer nada aqui. Aí, eu cheguei aqui, ó, no finalzinho, já fiz, ó. Cheguei na parte do elástico. Aí, eu vou fazer assim agora, gente, ó. Eu vou separar aqui o elástico. E vou cobrir, ó. Separei da linha. Aí, eu já vou fazendo, cobrindo o elástico aqui, ó. E aí, ficou parecendo aqui. Aí, eu vou fazer outro pontinho aqui, pra cobrir melhor. O nozinho que eu dei aqui. Aí, eu já vou cobrindo também essas pontinhas que ficou aqui, ó. Eu amarei esse elástico bem amarrado, tá, gente? Eu dei uns três nós nele, pra ficar bem preso. Olha, aí, aqui, ó. Vou cobrindo o elástico com o meio ponto alto, dessa forma aqui. Aí, eu vou fazer por todos os pontos desse aqui, ó. Pra cobrir. E vou puxando um pouquinho o elástico pra dar uma apertadinha, né? Vou fazendo e vou dando uma puxadinha. Quando chegar aqui... Eu volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu prendi o elástico aqui já no final. Aí, eu vou finalizar aqui, pra vocês verem como é que eu vou fazer. Mesma forma que eu fiz no início, né? Eu cobrir as pontas do elástico. Já amarrei bem ele. Aí, eu tô fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixo, quer dizer. É ponto, meio ponto alto. Aí, eu vou cobrindo, gente, ó. Até o finalzinho aqui. E aí, eu vou cobrindo, gente, ó. Ó, aí, cheguei aqui, ó. Né? Junto dessa partezinha aqui. Aí, eu vou seguir fazendo. Da mesma forma. E... Aí, eu vou fazendo. Vou fazer o acabamento. Mesma forma que eu fiz do outro lado. Aí, eu vou fazendo meio ponto alto até chegar lá na parte de cima. Aí, eu vou fazer aqui, ó. Até chegar aqui. Da mesma forma que eu fiz desse lado aqui. Olha, amores. Terminei aqui o vestido. Olha que lindo que ficou. Atrás, eu vou mostrar pra vocês aqui do elástico, ó. Não deixei muito encolhido, tá? É só mesmo pra dar uma apertadinha na parte de trás. Aí, aqui, ó. Eu já coloquei... A cordinha. Ó, no top. Como eu mostrei pra vocês no início do vídeo, né? Coloquei aqui no top. Aí, depois, eu comecei a colocar aqui, ó. Nessa partezinha aqui de baixo. Da saia, né? Aí, eu prendi aqui, ó. Pulei três pontos altos e fui intercalando, pulando três pontos altos. Até chegar aqui. Aí, depois, passei por toda a outra partezinha do peito. E finalizei aqui, ó, gente. Aí, amarra no pescoço. E é assim que fica. Aí, pode encolher assim, um pouquinho mais a parte do peito. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like, tá? Pra me ajudar. Olha, eu vou mostrar pra vocês melhor como que ficou ele. Ó. Cordãozinho de amarrar nas costas. E aqui... A partezinha... Da saia, né? Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo, tá? Tchau.